This is not a love song Eu vou assim, provando em português Porque não aprendi a letra, então Eu não posso cantar em minha mão This is not a love song 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 Mais uma vez eu tenho que improvisar Porque não parei pra misturar E todos assim, vocês talvez alguém entenda O que eu tô cantando bem, eu sei tão bem This is not a love song 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 Mais uma vez eu tenho que improvisar This is not a love song Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau. Tchau. Tchau.